Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe um sorvete cremoso, delicioso para vocês, sem leite, sem leite condensado, claro, não é, gente? Pelo amor de Deus! Sem açúcar adicionado. É um sorvete natural, delicioso, bom para a família inteira. Você vai amar muito, com certeza, porque ele é muito fácil de fazer. São só 3 ingredientes, fica pronto rapidíssimo, fica até o final, porque você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque além dessas receitas novas todos os dias, eu também todos os dias tenho vídeos aqui com dicas de saúde e nutrição, você vai amar. Dá um pulo lá no Instagram e me segue lá também, que eu tenho outras novidades também todos os dias. Eu vou começar a fazer a nossa receita, porque a gente tem que ser rapidinho aqui, tem alguns ingredientes congelados. Só vou te lembrar que ingredientes, quantidades e informação nutricional, como sempre, vão ficar aqui embaixo na descrição. O primeiro ingrediente dessa nossa receita é uma das minhas frutas preferidas. Me fala de onde você é e qual é a fruta tradicional aí da sua região e qual a sua fruta preferida. Eu adoro abacaxi, já estou com água na boca só de falar. E esse meu, dá para ver que ele está bem congeladinho, não é, olha, está vendo? Quando a gente bate as frutas congeladas assim, gente, a gente vai conseguir dar uma cremosidade diferente para o nosso sorvete. E lembrando que o abacaxi é fantástico, ele é naturalmente super docinho, é muito ruim de vida a menacer, fibra de bromelina, ele é ótimo para digestão de uma maneira geral. Então, é uma ótima adição à nossa alimentação. Para ajudar a bater, eu vou botar o meu leite de coco, que também estava na geladeira, está bom, para deixar isso tudo bem geladinho. Tem até receita aqui no canal ensinando como fazer leite de coco caseiro, se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vamos bater isso aqui primeiro, que é super rápido. E agora, antes de finalizar de bater o resto todo, eu sempre estou abrindo aqui, estou mexendo aos pouquinhos, assim, para ele ir a parte de baixo para cima, não é, que nem a gente faz. Você vai ter que fazer no liquidificador? Pode. Você vai ter que fazer da mesma forma, está? Se você não tivesse processador aqui. E aí, meu outro ingrediente é a baunilha sem açúcar, que dá um gostinho super especial. Ah, Patrícia, não tenho baunilha, não gosto de baunilha, você pode botar canela, se você quiser. Se você quiser, você pode botar um pouquinho de hortelã. É que eu não gosto muito de hortelã, assim, para sorvete, para doce, não é? Mas é isso eu. Mas se você gostar, você pode botar também. Vamos terminar de bater, eu te mostro a consistência. Espera aí. Acabou, gente, olha que fácil. Vou tirar aqui uma colherada para vocês verem. Quero te mostrar a textura que esse sorvete 100% natural fica. Olha isso, gente. Olha que maravilha. Fica um sorvete de massa, não é? Como a gente chama, olha. Igual esses sorvetes industrializados, se você quiser, você pode deixar uns pedacinhos ainda de abacaxi aqui no meio. Vou provar, com certeza. Vou botar em um pote para vocês verem. Espera aí. O melhor de tudo é que ele fica pronto na hora, não é? Você nem precisa recongelar para servir, então é mega prático, ótimo para o verão. Me conta aqui embaixo se você vai botar ou não, baunilha, canela, hortelão... O que você gosta de colocar ou se vai fazer só a mesma baunilha? Ah, um abacaxi com leite de coco. Vou adorar esse comentário. Vou cortar um pedacinho aqui, não é? Tirar uma colherada, na verdade, para a gente ver a cremosidade. Mas antes disso, dá a sua curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau, mas vem comigo que vem esse sorvete, gente. Gente, olha a cremosidade desse sorvete, olha isso, gente. Não parece aqueles sorvetes até industrializados? Olha só, para vocês verem, olha como é que ele fica. Faz aí na sua casa. Quem tem criança, então, às vezes não quer dar industrializado, não é? Eles vão amar, com certeza. E eu não vou resistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum...